Não quer dizer que uma pessoa de 40 anos, de 50, de 60, não tenha a capacidade física ou mental de exercer aquele trabalho. Então, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal Superior de Trabalho decidiram corretamente essa questão. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Entrevista de emprego. Você está por dentro do que pode ou do que não pode ser perguntado para o candidato a uma vaga? O advogado especialista em Direito do Trabalho Empresarial, Fernando Keddi, responde. E aí, doutor Fernando, o recrutador, aquela pessoa que está oferecendo a vaga. Tem algumas perguntas que ele não pode fazer para quem está lá tentando conseguir conquistar essa vaga. E a gente está falando de mercado de trabalho, que as pessoas estão aí em uma disputa, em uma concorrência e tudo mais. Por que não pode, né? Pois é. E aí, doutor Fernando? Então, realmente, o emprego está difícil e as pessoas acabam se submetendo em algumas situações. Mas também, as empresas, elas têm que tomar o cuidado para não sofrer um processo depois, né? Então, as empresas devem fazer indagação ao candidato somente de questões relativas à habilidade, os pré-requisitos técnicos exigidos para a vaga, né? Informações como nível de escolaridade, de orna e conhecimentos específicos do candidato, né? E jamais perguntar coisas que invadem a esfera íntima dele, que pode constranger a pessoa, né? Então, o que a gente pode considerar aí? Não pode perguntar de casamento? Exatamente. Dando alguns exemplos, né? Perguntas, né? Quantos filhos tem? Se vai ficar grávida? Se está grávida? Em relação à cor, à raça, a sexo, até mesmo ao posicionamento político, orientação sexual. Todas essas são perguntas que não interessam à pessoa, ao recrutador. E até mesmo, às vezes, o endereço, né? Onde a pessoa mora, que pode ser um setor discriminatório. E a pessoa tem que estar no emprego naquele horário determinado, né? E não a pessoa tem que saber onde ela mora para ver se ela vai chegar, né? É uma inversão de valores, né? Até, né, doutor? Se bebe, se fuma, isso aí não tem que estar na lista, né? Não tem que estar na lista. Isso é uma questão que a pessoa faz da porta da empresa para fora, sem utilizar o nome da empresa, é problema dela. Claro que a pessoa não pode, né, chegar embriagada no trabalho, discutir política, fazer campanha política dentro da empresa. São linhas tênues, né, que devem ser observadas, né? Entendido. O doutor, eu estou até aqui com um dado, né, de recente, que o Tribunal Superior do Trabalho rejeitou um recurso da Energiza Paraíba contra a condenação ao pagamento de 100 mil reais de indenização por danos morais coletivos. E o motivo dessa multa é um anúncio de emprego para leituristas com faixa etária entre 19 e 35 anos. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação civil pública argumentando que a restrição de idade fere o artigo 7º da Constituição Federal. E aí, aqui, já tem uma motivação também que é considerada fora do padrão? Ou, com relação à vaga, isso aqui poderia? Como é isso? Eu entendi que o Tribunal Superior do Trabalho, nosso PSP, né, andou muito bem, né, nessa decisão. Porque a idade também é um fator discriminatório. Ao ele balizar entre 19 e 35 anos, quer dizer, ele tirou a oportunidade de um monte de pessoas concorrer para aquela vaga. Não quer dizer que uma pessoa de 40 anos, de 50, de 60, não tenha capacidade física ou mental de exercer, né, aquele trabalho. Então, tanto o Ministério Público como o Tribunal Superior do Trabalho decidiram corretamente essa questão, na minha opinião. Entendi. Doutor, tem muitas empresas que têm aí o hábito de manter o currículo de candidatos em banco de dados, né, sem pedir aquela autorização prévia e tudo. Existe ainda empresas que fazem isso? Olha, aí, a empresa, ao manter o currículo do empregado sem autorização dele, né, em um banco de dados, ela pode estar ferindo a LGTB, porque ela vai à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque ela passa a ser responsável por aqueles dados, né. E se, por ventura, ocorre o vazamento daqueles dados, né, o empregado pode acionar a empresa e a empresa pode ser multada, né, pelo órgão competente. A multa é pesada, sendo de até 2% do faturamento. Então, a recomendação é que os empregadores peguem o mínimo de informações possíveis, né, e trate esses dados, né. Se não for utilizar mais os dados, que descarte, também pegue a autorização do candidato para ficar com esse currículo armazenado, se houver necessidade, né. Eu estava lendo a respeito disso até uma pergunta sobre aposentadoria. Isso também não leva, não pode ser, não pode estar, inclusive, num formulário, né, ou se estiver, o candidato nem precisa responder, né, doutor? É, nem precisa responder, porque não deve estar no rol de questionamentos, né. Qual a necessidade do recrutador saber se a pessoa está em vias de se aposentar ou não? O que ele tem que saber é a capacidade da pessoa em exercer aquela função, né. Então, não há necessidade em saber e recomendo, porque a pessoa não se exponha, não preencha mesmo, né. Parece uma pergunta assim, parece não, é uma pergunta muito simples, mas ela tem, ela tem, ela pode trazer um dado que muitas vezes não corresponde. É, a pergunta, você é saudável? Isso fere a proteção de dados, a proteção não, fere quem está querendo entrar para um trabalho, doutor? Constrange, né. Constrange? Sim, e não deixa de ser uma atitude discriminatória, né, porque ao perguntar se a pessoa é saudável, a pessoa pode ser portadora de uma doença, mas ela tem plena capacidade de trabalhar, né, a pessoa pode ser portadora de HIV, pode ter uma doença séria, um câncer, mas ela não está com a sua capacidade de trabalho reduzida. E ao fazer essa pergunta, né, ela está sendo discriminada. E essa pessoa que está sendo recrutada, doutor Fernando, quando ela se sentia assim, né, de alguma forma foi ofendida, né, se constrangida, qual é a atitude? Ela foi lá, fez a ficha, e aí depois ela anotou, não, de aquilo, não estava dentro do que pode. Aí ela pode recorrer, ela pode abrir um processo, ela pode, ela ainda não é nem profissional da casa, mas ela depois já percebeu que aquela ficha não foi legal. Qual é a movimentação aí jurídica nesse caso? Sim, Márcio, ela pode sim, ela tem algumas atitudes que ela possa, que ela pode tomar, porque ela sofreu um dano pré-contratual. Ou seja, antes de firmar o contrato de trabalho. Então ela pode procurar um advogado, né, para uma ação de dano moral na Justiça do Trabalho. Ela pode procurar o Ministério Público do Trabalho para acionar aquela empresa e investigar o que aconteceu. Ela pode procurar também o Ministério do Trabalho, né. Então, são várias vertentes aí que a pessoa pode se socorrer, né. Se ela se sentir lesada. Ok. Doutor, eu fico pensando no lado do empresário. Quais são as... Eu não sei nem se existe isso, mas certamente deve ter algum ponto relacionado. Como é que um dono de um estabelecimento consegue chegar naquele funcionário realmente que ele precisa, deixando essas perguntas de lado? Perguntas comportamentais também, elas também não podem estar nesse rol? Depende da pergunta. Pergunta, assim, de como ele se comporta, né, no ambiente de trabalho, se ele acha que vai se inserir bem no meio daquelas pessoas, né. Se ele vai se sentir à vontade, né, de ser subordinado. Então, assim, essas perguntas que têm relação com o trabalho não têm problema. O que não pode ser feito é discriminar uma pessoa em razão de uma característica dela, né. Certo. Isso é de extrema importância, viu, gente. Doutor Fernando está tirando dúvidas aqui. Você que já participou de vários recrutamentos, já teve que fazer fichinhas e tudo mais, fica atento aí nessas questões que você tem que responder lá na hora de candidatar uma vaga. Algumas coisas são proibidas, não é possível entrar na intimidade e perguntar coisas que possam lhe constranger. Se você se sentir constrangido, já fique atento. E os caminhos aqui, como até o doutor Fernando já alertou, né, muitas empresas, empregadores, podem ser multados. E que situações o senhor já tem visto aí no seu ambiente de trabalho? E essas multas, elas variam de valores ao quê? Depende da situação? Se o seu constrangimento é menor ou maior? Como é que se enquadra isso? Depende da situação, né. Do tamanho do, vamos dizer assim, do constrangimento, da discriminação que a pessoa sofreu. E também o número de pessoas que pode ser atingida por aquilo. Por exemplo, nessa decisão do TST foi mensurado, né, o valor de 100 mil reais. Mas isso quer dizer que a pessoa vá, né, numa ação individual receber 100 mil reais. Se o Ministério do Público tentou com uma ação, né, coletiva, em virtude da prática discriminatória, né, esse dinheiro não vai nem para as pessoas. Isso é uma ação ilibitória, né, para que a empresa não pratique mais. Então, vai depender bem do que a pessoa sofreu na entrevista que ela fez, né? Entendo, entendo. No formulário que ela preencheu, enfim. Exatamente. É, gente, de extrema importância estar atento. E eu acho que esse tema hoje trouxe um alerta para todo mundo. Nosso ouvinte aí deve estar se encaixando. Poxa, já respondi pergunta assim e tal. Já foi, já passei por isso. Já, já fui questionado. Então, gente, o que é proibido é proibido. O que é legal já está bem esclarecido aí. E se você se sentir, né, de alguma forma afetado, constrangido em alguma situação, é procurar aí o seu direito. E a gente lembra, né, que a Autoridade Nacional de Produção de Dados, a NPD, já está fiscalizando o cumprimento da lei nas empresas. E ressalta que o descumprimento prevê sanções e multas pesadas de até 2% do faturamento. Não é isso, doutor Fernando? É, exatamente. A multa é pesada. Se houver um vazamento de dados, a empresa pode sofrer uma multa de até 2% do faturamento. Por isso é importante, toda vez que a empresa coletar dados, seja de candidatos, seja de empregados, seja de clientes, esses dados devem ser tratados, né, de uma maneira bem responsável para não ocorrer esse vazamento. Porque a NPD já está de olho nisso. Dado o recado, está aí. Doutor Fernando Ribeiro, quem é de nós? Queremos agradecer a sua participação aqui no Tarde Nacional, viu? Ótimo trabalho, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Márcio Adalto. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.